E aí, pessoal, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos, chega mais, senta aqui nessa mesa porque nós temos mais um dia, mais um episódio de 2Thing Podcast. Lembra do que a gente sempre fala aqui? Exatamente! Um pensamento pode mudar a sua vida e nós estamos aqui pra isso, pra compartilhar bons e novos pensamentos, pra te edificar e pra nos edificar, é claro. E hoje, nós estamos com uma convidada maravilhosa, mas espera aí, eu não posso perder o costume de pedir pra você já começar dando like, compartilhando, se inscrevendo, jogando aí pra todo mundo também ser edificado, porque quando você faz isso, o YouTube, ele entende que esse conteúdo é relevante e compartilha com mais pessoas e alcança assim também mais pessoas. Então, bora lá pra nossa entrevista? Um novo pensamento pode mudar a sua vida. Então, vamos pra nossa maravilhosa, a mulher mais doce dessa Orlando. E eu não tô falando só porque ela faz os melhores doces dessa cidade, não, mas porque ela é maravilhosa, sim. Seja muito bem-vinda, minha amiga Larissa. Que prazer ter você aqui com a gente. Obrigada por aceitar o convite. Imagina, obrigada a você, Eva, pelo convite. É um prazer, uma honra estar aqui com você. Que maravilha, uma amiga, viu? Além disso aqui, ela é uma pessoa muito querida, um presente que Deus me deu aqui nessa cidade de Orlando. Mas vamos começar o nosso bate-papo. Quem é Larissa? Conta sobre você. Eu sou casada com o Anderson Rodrigo, tenho a Thalita como filha, moro aqui já faz uns 19, quase 20 anos. É, muito tempo já. Uma vida. Uma vida. E uma filha de Deus em construção, reconstrução, não posso dizer. Amém, amém. Sempre buscando. Amém, uma mulher de Deus, uma mulher maravilhosa. Mas você já pegou aí esse gancho de Orlando, me conta como você veio parar aqui. E eu sei que no meio, eu conheço um pouco da sua história, você encontrou Jesus aqui nesse lugar, certo? Então conta pra gente como foi que tudo isso aconteceu. Uau, é meio longo assim, né? Eu vim de uma família não cristã, não evangélica, de um lar não cristão. E meus pais separaram. Minha mãe voltou pra cidade dela, Natal, que é lá no Nordeste. Meu pai ficou em Curitiba, né? Você é de onde? Curitiba. Curitiba. Nasci lá, fui criada lá, mas quando meus pais separaram, minha mãe foi pro Nordeste, eu relutei um pouquinho, mas depois fui com a minha mãe, fiquei morando lá há três anos, no Nordeste. E lá, que é assim, o Nordeste, eu tenho muita família lá, né? Tios, primos, os parentes dos meus pais moram lá. Então a gente, os primos aguardavam muito o Carnaval pra se encontrar. Então era uma data muito esperada por nós. Tudo começou assim, na época de Carnaval. E eu sempre amava estar lá no Carnaval, esperando esse dia pra estar com meus primos. E um dia eu comecei a ter sede, assim, de Deus. Eu não sabia onde procurar, só conhecia a igreja católica, né? E eu comecei a ir pra igreja católica. Eu ia pras festas, mas eu lembro que todo domingo eu ia pra igreja católica. Até a minha mãe falava, o que que tá acontecendo? Eu falei, não sei, eu quero ir pra igreja. Nem eu entendia aquela sede, aquela fome de Deus. E o único lugar que eu sabia onde tinha, que me ensinaram, foi na igreja católica. Então eu ia lá, domingo depois, ou antes, sempre ia pra festa. E eu comecei a ir pra igreja. E o interessante que me marcou muito foi que chegou a época do Carnaval. E eu falei pra minha mãe, aquela sede, aquela fome de Deus. E eu falei, mãe, eu não quero ir. Minha mãe, o que que tá acontecendo com você? E eu falei, não sei, mãe, eu quero ficar em casa sozinha. Ela, não, vou ficar com você. E eu, não, mãe, você pode ir. Qualquer coisa eu pego um ônibus e vou. E tá tudo certo. Nesses quatro dias que eu fiquei lá, eu casei uma bíblia lá nas coisas da minha mãe. Aquela bíblia empoeirada lá mesmo. Menina, eu pegava aquela bíblia, eu lembro até hoje, era pequenininha assim. Foi até que eu trouxe pros Estados Unidos. Eu abria aquela bíblia e eu sentei naquele sofá. Eu lembro que fiquei quatro dias lendo e parecia que as letras pulavam, assim. E eu ficava, meu Deus, porque eu nunca tinha lido a bíblia. Então, as letras, parecia que saiam e falavam comigo. E eu lembro que eu fiquei quatro dias lendo a bíblia sozinha. Então, começou tudo aí. Essa sede, eu buscando Deus. E também, na minha manicure, ela me deu um CD do Dia do Trono. Nunca vou esquecer também. São coisas que marcam, né? Aquele CD da Águas Purificadoras. Eu lembro que eu escutava aquele CD antes de ir pras festas. Antes de me arrumando pra ir pra festa, pra boate. Chorava, chorava, chorava. E eu não entendia porque eu chorava tanto. Mas aquilo lá me acalmava. O vazio da alma, né? Só uma coisa que eu tava aqui lembrando. Quando a gente vai estudar a história da igreja, né? Como foi que surgiu, como foi que começou lá atrás. A gente vê que os missionários também foram aqueles que... Não eram só os apóstolos. Eles foram muito importantes, mas também foram aqueles pequenos comerciantes. Aquelas pequenas pessoas que escutavam a palavra de Deus. E saiam de portos em portos falando as boas novas pras outras pessoas. Que iam alcançando pessoas. A sua manicura, ela não era, talvez, alguém de liderança da igreja. Mas ela foi alguém fazendo o trabalho que ela foi chamada pra fazer. E ali plantando uma semente na sua vida. E hoje você tá aqui tantos anos depois. Pra lembrar dessa pessoa. Eu esqueci. Então, a história da igreja, da igreja cristã, ela tem muitas dessas pessoas. Que talvez não tenham seus nomes escritos. Mas com certeza o senhor vai lembrar de cada uma delas. É muito incrível, né? Como isso alcança. Um CD. Sim, um CD. Tem até hoje esse CD. Que coisa mais linda, né? E eu lembro que eu escutava e chorava. E eu estudava, né? Fazia faculdade de turismo. E trabalhava numa agência de turismo. Meu primeiro emprego. E eu lembro que tudo isso muito rápido, assim. Quando começou, foi indo uma coisa atrás da outra. Aí, aquela sede. Falei, mãe, vou estudar, vou morar fora. Que eu trabalhava na parte de Disney. Na agência de turismo. Então, todo ano eu vinha pra cá. Trazendo os grupos da Disney, né? E eu falei, mãe, acho que eu quero ir pros Estados Unidos. Pra fora. Estudar inglês pra melhorar. E aquele negócio pra eu vir pra fora, vir pra fora. Gente, pra como? Aonde? Quando? E eu não sabia. Aí, tinha um parente meu aqui. Daí, eu falei, ah, eu vou pra Orlando. Porque é uma cidade que eu já conheço. Tenho um conhecido lá. E eu acho que é lá mesmo. É seis meses só. Amanhã eu volto. Aquela coisa. Não, não, não vai dar certo. Como? Ser sozinha. Resumindo, vim. E eu lembro que quando eu fui me despedir da minha chefe. Ela chorando muito. Eu falei assim, você não vai voltar. E aquilo lá me marcou também. Profeta. É. E aquilo lá, tipo assim, me impactou também. Porque eu falei, meu plano era ir e voltar, né? Nunca imaginei ficar aqui na vida, ainda sozinha. Sim, um detalhe muito importante. Porque Deus é um Deus de detalhes, né? É nos detalhes que você fica assim, uau. É. Como Deus cuida. Nos pequenos detalhes. Nos grandes também, mas nos pequenos assim, que impacta assim muito essa minha história assim, que eu fico às vezes relembrando e fico muito, nossa, muito grata assim, pelo cuidar de Deus. Nos mínimos detalhes. Nessa, uma das vindas minhas pra cá, pra Disney, trabalhando, eu conheci uma menina na sorveteria. E conversa vai, conversa bem, eu sou brasileira também. Eu nunca, na minha vida, imaginei morar aqui. Nunca. Eu tinha, estudava, tinha emprego, tinha casa, é, tudo é estável lá, nunca imaginei. Daí ela falou assim pra mim, pega meu telefone, se um dia você voltar e precisar, você pode me ligar. E eu, ah, tá bom, era um papelzinho desse tamanho. E eu não guardo papel pra nada nessa vida. Até minha mãe brigava assim, nossa, eu jogo tudo fora, quando precisa, não tem, saio jogando. Depois eu guardei esse papelzinho desse tamanho, com o nome dela, o telefone, enfiado na carteira. Uhum. E ficou lá, tinha até esquecido esse papel, né? Quando eu vim morar aqui nos Estados Unidos, na casa que eu fui morar primeiramente, eu não dei muito certo, teve um probleminha lá. Na hora que eu lembrei, eu falei, Jesus, o que é que eu faço, o que é que eu faço? Jesus não, né? Meu Deus, né? Meu Deus, o que é que eu faço? Meu pai amado. Aí me lembrei do papel. Abriu a carteira, o papel tava lá. Aí liguei, Vanessa, aqui é Larissa, você lembra de mim? Me lembro, meu Deus, então. Tô morando aqui, tô com um problema muito sério, não sei o que fazer. E ela, tô indo pra aí agora. Ela morava uma hora e meia daqui. Uau. Ela ia todo dia lá. Ela me explicou, ó, aqui em Orlando é o lugar quarto, era em que cima esse lugar? Aham. Era bom você morar mais na área de Orlando mesmo. No fim, a gente ficou amiga e irmã, óbvio, né? No dia seguinte que ela me explicou isso, no dia seguinte cheguei no meu trabalho e falei, gente, eu preciso de um quarto em Orlando pra morar. Ah, se alguém souber, eu lembro que não fez uma semana, chegou um rapaz pra mim, eu lembro da fisionomia dele, ele falando assim, Larissa, a minha amiga tá indo embora pro Brasil e o quarto dela vai tá vaga, a vaga dela vai tá vaga, né? Se você quiser, é a casa da dona Leila, só tem o problema, ela é evangélica. Eu falei, lá tem, eu não quero casa com festa, essas coisas, não gosto. É casa de família, é delicinha, mas eu nem sabia direito o que era isso, assim, né? Nunca ninguém tinha me explicado, pra mim, a igreja era que eu fui criada, né? Que me ensinaram. Aí ele, então tá, vamos lá conhecer. Essa minha amiga foi lá comigo, a gente conheceu a dona Leila. E foi ali, eu fiquei. Meu tio depois foi lá também comigo, conhecemos, fiquei lá com a dona Leila e ela me abraçou, assim, como filha mesmo. Depois ela me conta que eu saía pras festas, ela ia nas minhas roupas orar, nos sapatos orar. E falava de Jesus pra mim todo santo dia. São as festas que o Senhor coloca, né? Fundamentais. E eu escutava ela falando, ela falava. E uma coisa também que me marcou uma vez, ela saiu, eu tava sozinha na casa dela. E a Bíblia dela, eu lembro, a Bíblia grande, preta, tava aberta na mesa. E eu desci e vi aquela Bíblia, eu falei, eu vou ler, que tá escrito. Você acredita que aconteceu a mesma coisa no dia lá do carnaval? Eu fui ler, as letras, por isso que saltava, saia uma voz e uma boca, falava comigo, até eu fiquei assim, meu Deus, o que que é isso? O que que tem nesses negócios? Fiquei assim, meio assustada, me sem entender. E a dona Leila fazia muito culto no lar, muito. Eu lembro aquela multidão de gente na casa dela, e eu lembro que eu ficava lá em cima na escada, só assim, ó, olhando quietinha, vendo aquele movimento, o povo chorando, entendia muito, só observando, assim. Aí tem muitos detalhes, eu ia trabalhar no hotel, o pessoal deixava típico um versículo, e Deus falava assim, comigo. Só te cercando mesmo. Aham, aí o tal do emprego também marcou muito, porque eu trabalhava limpando no hotel, né, que eu até achei esse versículo esse dia, eu tenho até hoje esse papel guardado. E eu lembro que um dia eu tava chorando muito, eu lembro do horário, 10 horas da noite. Falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? Eu vou embora? Eu tinha pavor de limpar aqueles hotéis, porque eu sou lenta, assim, muito perfeccionista, e lá tinha que ser rápido, né? E lá tinha que ser rápido. Jesus não, eu tava orando e nem sabia, porque eu tava sentada no chão, na cama, chorando muito, falei, eu quero ver minha mãe, o que que eu tô fazendo aqui sozinha? Eu não quero mais limpar esses hotéis, não. Eu queria, olha só o que eu falei, eu queria trabalhar de segunda a sexta, porque a dona Leila às vezes me levava nas igrejas, e eu chorava, não entendia nada, era em espanhol, outras em inglês, não entendia nada, só chorava. Hoje eu sei que eu sou ministrando. O ministério do choro. E eu lembro que eu pisava naquelas igrejas, como é o cavalo, tem um carinho muito grande por essas igrejas, assim. E eu falei, assim, nesse dia da cama, chorando, à noite, eu falei, ai, meu Deus, eu queria algo de segunda a sexta, que eu não fizesse nada. E eu falei assim, porque eu queria ir na igreja com a dona Leila. E chorei, chorei, chorei. E quando foi, tocou meu telefone, a irmã dessa minha amiga Vanessa, Patrícia, a gente ficou tudo amiga, né? Claro, eu não consigo dormir, porque veio alguém aqui me oferecer emprego hoje, é no escritório de uma locadora de carro, numa oficina da locadora de carro, e eu não consigo dormir, só veio você na minha cabeça, acho que é pra você. Eu falei, mas minha amiga nem tem o carro, ela era lá perto do aeroporto. Não, a Vanessa vai com você. Eu falei, ai, vamos lá, então, ver o que que dá, né? Ela me deu o emprego dela. Cheguei lá, o homem americano, aqueles banks, não dá pra entender o que a pessoa tava falando. E eu falei, gente, eu achava que entendi a inglês, não entendia nada do que eu tava falando. Olha a situação, o Kelly, o nome dele era Kelly. O Kelly aqui, eu nomeei minha amiga traduzindo, pro meu emprego. Uau. Gente. Não vai dar. Você quer começar segunda-feira? Eu falei, sim, fui trabalhar no emprego, não entendia nada do que eu me falava. Era meio por mímica. Ele fazia mímica comigo, assim, aperta aqui. E eu lá, resumindo, fiquei lá três anos. Uau. E outro detalhe. Todos os funcionários lá atrás eram brasileiros. E todos crente. Só eu lá. E Deus só vai cercando. E um certo dia, eu tava lá no quarto, e a dona Leila me chamou. Larissa, desce aqui um pouquinho. Aí, eu cheguei lá, tava o pastor Roque, a esposa, ela, e eu desci, né? O pastor Roque veio fazer uma visita especialmente pra você. Deu, ah, onde você quer, tal. Aí, ela conversava, vai, conversava, você quer aceitar Jesus? Eu falei, ué, eu já tenho, não? Assim, na nossa cabeça, né? Ela, não, explicou como Senhor, salvador da sua vida. Eu falei, ah, eu quero. Eu lembro que quando eu falei, eu quero, eu senti um negócio assim, que eu falei, meu Deus, eu chorava, né? Novidade. Chorava. E até, e esse pastor Roque foi meu, posso dizer, um pastor mesmo, um pai pra mim. E ele, a esposa, por três anos cuidou de mim. Uau. Eu lembro que eu ia pra casa dele, eu e ele, a esposa, ele me ensinava a Bíblia, assim, como teologia mesmo, me ensinava. Então, eu olho pra trás, assim, agradeço muito a Deus, nos cuidados que Deus teve comigo, assim, porque eu me firmei na rocha mesmo, na palavra. Se eu não tivesse essa base, sabe? Não sei se eu aguentaria chegar até aqui. Imagina, você chegou aqui sozinha, você começou a sua vida sem ajuda, passando por tanta dificuldade aqui em Orlando, e Deus preparou todas as coisas, ele te guardou de todos os laços, colocando pessoas de Deus, assim, com você. Se você tá, assim, saber como evangelizar, se você acha que não tem nenhuma condição, nenhuma oratória pra evangelizar, eu quero te dar essas dicas que a gente tá ouvindo aqui dela. Você pode escrever um bilhete. Um bilhete pode mudar muita coisa na vida de alguém. Você pode orar por essa pessoa, você pode evangelizar com amor, com atitudes. Eu tenho certeza que se você demonstrar o amor de Deus, não só em palavras, mas em ações, esse amor irresistível de Jesus, ele laça a pessoa, ele abraça a pessoa. Eu tenho certeza que muitas vidas serão alcançadas através do seu testemunho, através de pequenas ações, assim como aconteceu na vida da Larissa, né? Sim, eu sou prova viva que um bilhete faz diferença. Eu lembro, eu peguei aquele versículo e sentei na cama, fiquei pensando, remoendo aquilo. Um CD faz diferença. Um culto no lar faz diferença. Um culto no lar, exatamente. Às vezes a gente acha que precisa de um grande momento, uma coisa muito extraordinária, um mover gigantesco. E não, o Senhor também fala na brisa suave. O Senhor é muito lindo. Muito lindo. O Senhor é incrível. Ai, amiga. Que lindo. Mas continua. E quando eu olho pra trás, assim, não tem como não me emocionar com o cuidar de Deus, nos detalhes mesmo, em todos os detalhes, em todos os sentidos, ele cuidou de mim, igual você falou mesmo, sozinha aqui, quantas vezes eu precisei voltar, eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? E Deus colocava pessoas de Deus pra cuidar de mim. Amém. Como filha mesmo, e lá até na igreja do Pastor Roque, eu era a única jovem, né? Era família mesmo, várias famílias. E todos me abraçavam, queriam até me adotar mesmo. Que documento. Uau. E quando eu tive que sair de lá, que também foi uma direção de Deus, foi muito doído pra mim, mas aí foi outro nível, né? Aí fui pro Belém. São as fases, né? Essa minha amiga, Vanessa, a gente saía pras festas, mas se converteu, ela é irmã. Foi ela que foi pro Belém primeiro. Ai, gente. E me chamou. Foi pro Belém, vai lá conhecer. O Ministério do Belém que ela tá falando. É, a nossa igreja hoje, que eu tô até hoje. Que bênção, gente. E eu tô firme com Jesus hoje e pra sempre. E já pega aí o gancho também pra nossa próxima pergunta. A gente sabe do processo de transformação, de santificação. É uma coisa que a gente aceita Jesus, mas logo a gente já inicia uma caminhada, um processo. E muitas vezes acaba sendo demorado, porque são minúcias, né? Que o Senhor vai trabalhando na nossa vida. Mas conta, como foi essa transformação? Porque eu lembro que você conversou um pouco comigo sobre até a questão de roupa, né? Que Deus trabalhou de uma forma muito especial na sua vida. Foi primeiro de dentro, pra depois ir pra fora. Conta pra gente como foi. Tudo meu foi Deus mesmo. Ninguém me impôs nada. A questão da roupa foi a próprio Deus. Eu lembro que o meu primeiro pastor no Ministério do Belém, era outro costume, né? Nunca me impôs assim, me proibiu. Sempre me tratou com muito amor. Me tratava como filha mesmo. E eu lembro que eu, nesse processo também, eu sonhei. Mas foi tão real que eu sonhava indo e gostando de usar as roupas diferentes. E eu lembro também que eu fui uma vez num culto. E o próprio Deus falou comigo. Eu olhei e parecia que paralisou todo mundo, assim. Aquela multidão de gente ficou freeze, paralisou. E eu me olhei e me via nua. Tipo assim, a roupa tava tão apertada. Mas eu não fazia por mal. É a velha mentalidade ainda, né? É, uma coisa assim que eu não fazia nem pensando. Eu só colocaria. E eu lembro que eu me senti... Eu não me levantei mais na cadeira. Falei, gente, preciso arrumar isso aqui, ué. Essas roupas tão muito... Foi então, foi Deus trabalhando em mim. Deus foi me... Por dentro, no primeiro. É, foi me ajustando até hoje, né? E até ele nos voltar, ele vai ajustando. A minha identidade também, por vir de um lar não cristão, eu tive que ressignificar muita coisa também. Uma vez... Isso não faz muito tempo, não. Isso faz pouco tempo. E eu tava até incomodada. Já uma vergonha excessiva. Um negócio de incapacidade excessivo. Tudo desequilibrado, assim. Sempre muito excessivo. Falava meu nome. Eu já... Menina, eu queria sair correndo, enfiar minha cabeça. Assim, uma coisa muito... Que já tava incomodando isso. Até meu marido, uma vez, falou. Nossa, pra que tudo isso? Chama teu nome, você vai pro banheiro. Você descobre que vai te chamar, você foge. Vai pro culto. É uma coisa... E detalhe que o marido, ela também é pastora. E ele não entende. Porque não entende quem não tem isso. Eu falava, Rodrigo, não. Dele Anderson, Rodrigo, eu falava, Rodrigo. Rodrigo, é uma coisa que é mais forte que eu. Eu não entendo também. Eu não quero sentir isso. Quando eu vi, minha mão tava pingando. Eu saí correndo. Parecia que eu... Meu Deus, eu tinha pavor só de pensar que eu tava na frente de alguém. Quando eu comecei a perceber que tava muito excessivo, né? Esse negócio de timidez, incapacidade, rejeição. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Eu tinha muito que me esforçar, ficar me explicando demais. Aquela coisa muito excessiva. Eu falei, não, eu preciso buscar em Deus isso aí. Essa mudança. Aí eu lembro que eu fui pro banheiro. Nossa, isso foi muito forte também. Quando eu falei, eu vou buscar a Deus. Nesse sentido. Comecei a campanha. Quando eu entrei no banheiro, no primeiro dia da campanha. O azulejo do banheiro, de tomar banho, foi todo abaixo. Todo abaixo. Eu fiquei paralisada olhando aquilo. E Deus falou pra mim, eu vou reconstruir tudo. Ai, meu Deus. Eu falei, vai doer. Porque tirar tudo pra pôr de novo, dói. E eu leia, eu ia pras igrejas. Deus usava o povo. Falava, essa é uma joia que eu vou lapidar. Vai doer, mas amanhã você vai entender. Preciso lapidar. Essa joia. E do azulejo, quando eu vi que eles eram azulejos no chão. E Deus falou isso, que ia reconstruir. Desde então, Deus tem feito umas coisas assim, rápida demais. E muito profunda em mim, sabe? Ele tem urgência. Muito forte mesmo. Que eu fico, meu Deus, por que eu não questionei isso antes? Mas tudo tem seu tempo. E então, eu tive que reconstruir, tipo, minha identidade no sentido, assim, que... Ressignificar, né? As coisas que me foram ensinadas ou impostas, palavras que... Talvez, é... Destruir essa identidade em Cristo. Ah, outra coisa também, que eu tava nessa campanha. E eu questionei assim, meu Deus, mas eu sou crente? Eu sou fiel, Senhor? Eu te amo de toda minha alma e coração? Por que eu sinto essas coisas? Essa agonia, às vezes, essa angústia de não se sentir amada ou essa timidez excessiva. E eu lembro que eu vi, eu tava acordada, eu vi uma gaiola com a porta aberta e um passarinho lá dentro. E Deus falou pra mim, eu já abri a porta, você já tá livre, você que tá presa ali dentro. Oh, my God. Você já tá... Vou ir, mas eu falava, mas como? Eu não sei. Aí foi quando eu comecei a falar, é pra eu ressignificar o que tá me prendendo. A parte mais difícil ele já fez, foi abrir a gaiola. Agora você só precisa tomar a posição de voar. Eu que saí, marcou muito, minha vida também. Primeiro azulejo, depois essa visão da gaiola. Que coisa mais linda, amiga. A aberta. E eu falei, não, eu quero voar, eu quero ficar presa aqui, mas o que eu tenho que fazer? Aí eu comecei a ressignificar a minha identidade em Cristo. Por isso que eu falo, até falei pra Thalita ontem, minha filha. Falei, Thalita, no monte ou no vale, você nunca esquece quem você é Jesus. Amém. A identidade em Cristo é o principal na vida cristã. Transforma a nossa vida, né? É a base. Na bonança tá mais fácil, mas quando você tá no vale, em alguma perseguição, ou alguma coisa, uma situação ruim, é mais fácil você esquecer. Quem você é em Deus? Você ter essa identidade firme e clara na sua mente, no seu coração, nossa, não te para, né? É verdade, é verdade. E você pensa assim, agora eu aceitei a Jesus, tudo vai ser tranquilo, tudo vai ser um mar de rosas. E na verdade é aí que começa a maior transformação. E eu amo falar sobre isso, que é a maior revolução da nossa vida. É a gente começar a ser transformada de dentro pra fora. É a nossa mente começar a ser transformada. E a gente começar a pensar naquilo que realmente a gente tá vivendo. O hábito, a cultura que a gente tem levado até aqui, que já não faz mais sentido nenhum. Sim, nenhum. Nenhum. E eu falei, citei essa questão da roupa, porque foi um impacto quando você me falou, que você sentiu. Não foi ninguém que falou, olha, você precisa se moldar. Deus falou com você, você é amada demais pra se vestir assim. E isso leva a outras áreas da nossa vida, como você falou, desses outros processos. Porque o processo só vai terminar quando Jesus voltar pra nos buscar, porque são muitos processos. E olha, eu não sei o que é que Deus tá fazendo, mas o Senhor sempre tem me aproximado de pessoas que também passaram por toda essa questão da timidez, de vencer essas barreiras, inseguranças. E o Senhor tem colocado, e eu tô amando empurrar essas pessoas juntas. Mas eu acho que isso, acho não, tenho certeza que isso é bíblico. O Senhor, ele pega aquilo que era vergonha na sua vida e transforma um testemunho pra curar outras pessoas, pra levantar outras pessoas. Eu sei que como ele tem feito isso na minha vida, ele vai fazer na sua também. Você vai chegar pra levantar outras mulheres e dizer, um dia eu fui assim, Deus me transformou e tem continuado me transformando. Eu tenho certeza que ele vai fazer a mesma coisa. Porque se ele falou através de mim, Vana, se ele fala através de mim que não sou nada, não sou ninguém, quanto mais através de você. Então eu creio muito nesses processos, sei que Deus tem coisas lindas aí. Tem muita coisa ainda pra viver. Mas esse do azulejo cair foi muito profundo. É, o Rodrigo aproveitou e reformou os dois banheiros, né? Já aproveita. Já aproveita. O ato profético. É, mas pra mim que passou, tipo assim, quando a gente passa, é tão forte, né? Que às vezes nem palavras a gente consegue expressar o tamanho do mover de Deus dentro da gente mesmo. Eu nunca vou esquecer. Nenhum dos desafios de índio, quase 20 anos já passou. Até o CD, eu nunca esqueço. É muito forte. Quando Deus entra mesmo, ele marca, né? E os processos, eles realmente machucam, né? Eles vão pro fundo. Mas Deus é cirúrgico. Ele vai exatamente onde precisa ir. Ele abre a ferida pra depois sarar, pra derramar o bálsamo dele, pra depois ficar perfeito. E eu creio nisso. Eu creio que Deus é Deus de transformação. Eu creio também. Que Deus faz maravilhas. E a gente não tem como ser a mesma. Não. Depois que a gente conhece a Jesus. Por isso que a gente tá fazendo isso aqui. Porque Jesus, ele muda a nossa vida. E a gente quer que outras pessoas vivam, que outras pessoas experimentem isso, né? Porque é muito profundo. É muito incrível. É muito forte. É. E quanto mais próximo de Jesus a gente tá, mais a gente vai conseguir ver esse processo claro na nossa vida. Eu tava dando banho na Liz hoje. E eu tenho um, eu não sei como que eu falo isso, tipo um depósito, uma vasilha, uma coisa que põe água dentro pra dar banho nela, pra ficar mais fácil. Tipo um baldinho. É, é um baldinho. É. E quanto mais, a gente gosta de tomar banho com água morna pra quente, né? Quanto mais eu baixo, a água tá aqui. Quanto mais eu baixo aqui o balde, menos eu consigo alcançar a água de forma mais rápida e intensa. Porque a água tá aqui, então eu vou tentando colher as gotinhas ali e demora muito mais e a água já tá saindo mais fria. Mas quando eu coloco ela lá perto, de onde sai a fonte, quanto mais eu alcanço lá o mais alto lugar, que é onde a fonte realmente jorra, eu consigo ir mais fundo, mais profundo, mais rápido, mais intenso e a água sai quente, a água sai fresquinha. Uau. Então eu creio muito nisso. Eu tava tomando banho pensando nisso, como Jesus é lindo. Então quando a gente pega a nossa vida como aquele balde, e ao invés de tentar pegar gotinhas assim, espalhadas, um pouco aqui, talvez um pouco ali, um dia eu oro, outro dia vou tentar genjoar, ou às vezes eu esqueço que Deus tá ali, mas quando eu pego a minha vasilhinha, o meu balde, coloco lá na fonte, e aquela água sai quente, aquela água sai rápida, é aquele processo de transformação, ele inunda a nossa vida. E vai a lavagem, né? Amém. A gente fica limpo de uma forma muito mais rápida. Então, eu creio isso pra sua vida também. Se aproxime de Jesus mais do que tudo na sua vida, queira ele, deseje ele mais do que tudo, e você vai ver uma transformação nítida na sua vida. E quem tiver do seu lado, porque ele não... Quando eu encho aquela vasilhinha, ela não para ali, ela transborda. Ela começa a transbordar. Então não vai parar em você, ela vai transbordar pra quem tá do lado. Ela vai transbordar e molhar todas as pessoas à sua volta. Então busque esse amor que é imensurável. Eu tenho certeza que você vai começar a viver coisas extraordinárias, mas busque com intensidade. Busque como se fosse a última coisa e a melhor coisa da sua vida. Que eu tenho certeza que você vai viver coisas extraordinárias no Senhor. E amiga, pra gente terminar aqui, depois de tanta coisa linda que a gente conversou, eu queria que você falasse um pensamento. Eu acho que essa é a única pergunta que todo mundo sabe que eu vou fazer, porque todo o resto é meio que surpresa, né? Mas essa é prática, me conte. Me fale um pensamento que Deus tem colocado no seu coração, na sua mente, que pode servir pra vida de outras pessoas. O pensamento que arde no meu coração todos os dias é buscar a presença. Não tem como eu pensar em outra coisa. Imagina. Foi a presença que me sustentou até aqui. E a presença é algo que... A presença de Deus é algo que ser humano ou coisa alguma pode substituir. E é engraçado assim, quanto você mais busca, parece que dá mais sede. É uma coisa insaciável, assim. E é igual a gente tá falando, transformador. E quando você vê o resultado, você fala, meu Deus, eu consegui. Realmente Deus fez. Você quer mais e mais. E também a identidade, assim. Isso me marcou muito, assim. Porque eu já tinha aceitado Jesus e já tava crente. E essa de Deus reconstruir quem eu sou, desconstruir quem eu sou em Jesus, fez toda a diferença também. Fazer algo novo, né? Fazer algo novo e saber quem eu sou em Deus e seguir pro alto. Amém. Então fala pra câmera ali, na sua câmera, um conselho que você gostaria de dar pra essa pessoa que tá assistindo, com relação a esse pensamento que você tá falando aqui com a gente. Você, que eu até comentei, que eu falei pra minha filha, nós não somos os nossos erros, nem o que acham. A gente é o que a Bíblia diz que a gente é. Então o meu conselho é você buscar esse amor, essa presença no Senhor, que Ele está sempre de braços abertos pra te abraçar, te conduzir, te guiar. E estar com você todo o tempo no caminho. Amém. Que lindo. Glória a Deus, glória a Deus. A gente sai daqui, quando a gente começa a lembrar da história, né? De como Deus fez, o que Ele fez. A nossa fé é fortalecida, né? E falta palavras, na verdade. É pra expressar tudo que Deus fez na nossa vida. E faz, né? E fará. E fará. Porque é o processo até Jesus voltar. É. Ele poderia só ter nos dado a salvação, mas Ele nos dá muito mais do que a salvação, né? Ele nos dá uma vida transformada, uma vida nova, abundante nele. Ele quer uma vida abundante aqui nessa terra pra gente, né? Sim. Com tudo que a gente pode conquistar nele. Então, Larissa, se despede do pessoal, foi um prazer ter você aqui. Que coisa boa, que coisa linda estar aqui. E, olha, pra mim é um privilégio caminhar com você junto. Ter você e a gente servir juntas na obra do Senhor aqui nesse lugar. Enquanto eu estiver aqui, eu tenho certeza que Deus fará. Eu verei Deus fazendo muita coisa na sua vida e na sua família. Bom, meu Deus, imagina. Obrigada. Imagina. É um reminha total minha de estar aqui. O prazer é meu. E você e sua família são verdadeiramente inspiração pra nós. Amém. Admiráveis. Glória a Deus. Deus é lindo demais. Então, você que assistiu até aqui, pra mim, é motivo de muita alegria. De compartilhar esse tempo de mesa com você. E eu espero que você continue conosco. Que você continue também assistindo os outros vídeos que tem aqui no canal. Os próximos episódios também vão sair. Vai lá no perfil da nossa querida amiga. Segue ela, que ela tem muito pra compartilhar da parte de Deus. E eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Muito obrigada. Deus abençoe. E até a próxima.